Voto impresso, esse é o nosso tema de hoje. A discussão sobre o retorno do voto impresso vem sendo impulsionada pelo presidente Bolsonaro. Uma ladainha é interessada como se essa fosse a solução para a democracia no Brasil. Por trás de desqualificar as urnas eletrônicas, existe uma política da extrema-direita de controlar e manipular o processo eleitoral no próximo ano. Bolsonaro se utiliza dessa pauta como uma tática de desgaste do regime democrático formal para impor as suas saídas autoritárias e repressivas que terão a classe trabalhadora e a juventude e os oprimidos como alvo. É um discurso interessado, bastante utilizado por perdedores para instigar ações golpistas e antidemocráticas, como foi a ação da extrema-direita norte-americana com a invasão do Capitólio quando Trump perdeu as eleições. E Bolsonaro, como um bom lambe-botas de Trump, quer seguir essa mesma prática aqui. Diferente do que dizem os defensores do voto impresso, ele facilita as fraudes, o suborno e a repressão. E a base bolsonarista com as suas alianças com a milícia certamente fariam da próxima eleição o verdadeiro pântano do voto de Cabresto. E Bolsonaro sabe que a sua vitória em 2018 foi fruto de um dos maiores golpes eleitorais da história do Brasil. Lula foi preso e teve seus direitos políticos caçados. E sem dar nenhum apoio político à Lula, é preciso dizer que as eleições foram manipuladas pela Lava Jato, pelo STF, mídia, com avaldos militares e de todas as instituições do Estado brasileiro. O voto da população foi roubado em 2018 e também em 2014, com um golpe institucional. Os trabalhadores e a juventude não podem confiar nesse sistema político e é necessário combater o conjunto do regime, mudando as regras do jogo e não só um ator aqui e outro ali. É preciso apostar nos trabalhadores auto-organizados, defendendo e lutando por uma Assembleia Constituinte livre e soberana imposta pela luta. Seja parte da Comunidade do Esquerda Diário. Inscreva-se em nosso site.